Olá pessoal, sou Malita, canal Terapia com Plantas. Como prometido, né pessoal, eu fiz o replantinho da Scalanchoy, de uma da Scalanchoy no primeiro vídeo e fiquei de voltar para vocês para mostrar as florzinhas abertas, porque na época estavam fechadas, inclusive essa aqui estava aqui em cima de um suporte de cimento branco e muitas pessoas comentaram que ela era diferente por causa da folhagem dela. Entendeu? Mas realmente ela é diferente. E eu queria estar mostrando para vocês minhas coleções, já estão todas abertas, tá pessoal? Aí é... e apresentar para vocês minha coleção maravilhosa que está aqui. Até eu estou empolgada, pessoal. Então pessoal, dá uma olhada. Eu vou estar apresentando para vocês todas elas. Essa aqui é aquela que eu falei para vocês que tem oito anos que está comigo, tá? A branquinha, simples. Aqui são minhas violetas e uma das aléias que eu fiz o replantinho. Olha aí, pessoal. Eu nem vou falar muito, eu vou mais filmar para vocês verem. Alguns botões ainda estão fechados, ó. Elas não abriram todas, tá? Olha aí. Essa daqui, pessoal, é aquela que eu fiz o replantinho no primeiro vídeo, ó. Olha como que ela está bonita, ó. As flores todas abriram, tá? Essa daqui é a laranjada que eu iniciei o vídeo com ela. Aqui tem algumas ainda que não abriram, ó. Olha essa cor aqui que maravilhosa, pessoal. Essa daqui, ó. Tem umas que não abriram. Aí, ó. Estão com muito botão para abrir. Ali tem outra amarela. Essa daqui também, ó. Pessoal, isso daqui tudo foi muda que eu fiz com folhinha, ó. Que eu mostrei para vocês no primeiro vídeo. Olha como que já desenvolveram, ó. Tudo muda. Essa daqui, pessoal, ela é uma calanchói bem diferente. A folha dela, é... A florzinha dela é uma florzinha listrada. É... Mas, infelizmente, não deu tempo dela abrir, tá? Para mim, você está fazendo o vídeo. Eu fiquei com medo de esperar mais e as outras florzinhas secarem, né? Porque muitas estão secando. Aí, eu precisava de fazer o vídeo. Mas, quando essa aqui abrir, eu vou fazer um vídeo só com ela. Para vocês verem como que ela é linda. Aqui, ó. Essa branquinha está com muito botão também para abrir. Essas dali, ó. Muito botãozinho para abrir. Tem essa. Pessoal, eu queria mostrar para vocês que essa vermelha aqui, ó. Eu tenho dela três tons diferentes, ó. Tem esse tom de vermelho aqui. Esse tom aqui. E tem esse aqui, ó. Quer ver? Aqui, ó. Ele é quase um bonino, ó. Olha aí. E tem essa branquinha simples aí, ó. Aí, dessas outras calanchóis, é... Que são... Aqui, ó. Outra lanjadinha. Ali tem outra vermelhinha. Aqui tem essa bonitona aqui, ó. Olha o cacho de flor que ela está com ele. Tá? Então, pessoal. Isso aqui é a atualização do vídeo, tá? Dica Lanchoi. Eu queria só mostrar para vocês que maravilhas que elas estão. Olha. Vejam. Tá? E pessoal, eu queria agradecer os inscritos, tá? Pessoal. Mandar um abraço carinhoso a todos. Pedir, pessoal. Que o pessoal dê um like para ajudar no canal, tá? Pedir o pessoal para ajudar a divulgar, tá? Quem não deu like, não esquecer de dar o like, porque o like ajuda no canal. Tá? Isso aqui eu faço é para vocês mesmas, é para nós, tá? E eu queria agradecer todos os inscritos, tá? É... Dizer que estou muito feliz que o canal está crescendo cada dia mais. Tá? E... Pedir o pessoal... Quem não se inscreveu, inscrever. Tá? E eu vou fechar o vídeo, pessoal. O vídeo hoje não vai ficar muito grande. Meu intuito era esse aqui. De estar apresentando as minhas calanchói para vocês. A minha coleção. Tá? É simples, mas eu amo elas de paixão. Aproveitando, vou estar mostrando para vocês essas rosinhas que já estão abrindo aqui, ó. Olha. Mini rosas. As minhas azaleias que eu fiz o replantir com vocês. Olha essa aqui, ó. Que linda. Só aproveitando, tá, pessoal? Porque está muito bonita. Não tem como deixar de mostrar. Tá? E... Eu vou fechar a imagem. Eu vou fechar o vídeo com essa imagem aqui, pessoal. Ó. Maravilhosa aí, ó. Da minha coleção. Tá? E deixar um beijo a todos. E dizer que... Eu estou amando dividir a minha experiência com vocês. Ajudar vocês. Tirar a dúvida de vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, pessoal, pode deixar lá. Eu vou deixar na descrição do vídeo. Eu vou deixar o outro vídeo. Que foi feito o replantir da calanchói. Onde os botãozinhos dessas aqui estão todos fechados. Aí, quem quiser, é só olhar na descrição do vídeo. Que vai estar lá. Tá, pessoal? E... Eu já falei que vou fechar o vídeo. Mas... Ah, eu mesma estou apaixonada com isso tudo aqui. Estou apaixonada. Essa daqui, ó. Lindona. Me acompanha já tem um tempo. Essa aqui, como eu falei pra vocês, ó. Ela tem oito anos que me acompanha. Aquela branca lá do fundo também. Então, fica assim, pessoal, ó. Um beijo grande a todos. Com muito, 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 muito carinho. Tá? Até o próximo vídeo, pessoal. E aí, ó. E aí, ó.